Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu queria fazer meio que um review, uma comparação do perfil, do joguinho do Perfil Express Filmes e Séries, que é esse daqui. Eu comprei ele na promoção da Prime Day da Amazon e daí eu queria comparar com o perfil tradicional. Eu tenho aqui o perfil 4, eu amo perfil, gente. Eu tenho o perfil 3 e o perfil 4, tá? Faz tempo que eu tenho ele. Hoje em dia já tá no perfil, se eu não me engano, 7, então você não consegue mais encontrar o 4, você encontra no mercado o 7. Eu vou deixar aqui o link, tanto do perfil tradicional, 7, perfil 7, quanto o do perfil Filmes e Séries, tá? Porque eu queria fazer essa resenha aqui, né? Quando eu vi isso daqui no site, lá na Amazon, e tava em promoção, foi acho que 30 reais ou alguma coisa assim, aí eu fiquei, ai meu Deus, eu amo perfil e agora tem um só de filmes e séries. Daí eu comprei, só que eu tava achando que ia ser uma caixa desse tamanho aqui, a caixa tradicional. Quando chegou, é uma caixinha pequenininha. Mas eu gostei. Aí eu queria, então eu queria fazer esse vídeo pra mostrar, aí eu peguei isso daqui como exemplo, né? E eu vou abrir, eu vou virar a câmera e eu vou abrir, eu vou mostrar o tabuleiro e tudo como que é dos dois, porque ele tem diferença na hora de jogar, tá? Apesar dele ser pequenininho, o sistema de jogo é um pouquinho diferente, né? Mas também dá, se você tem um perfil grande, o 4, o 5, o 6, o 7, enfim, qualquer perfil, você consegue também jogar da forma tradicional. Se você não tem um perfil grande, você consegue jogar só com isso daqui mesmo, tá? Enfim, eu achei interessante, ó, a diferença do tamanho. Né? Bem diferente, enfim. Eu tava esperando uma caixona com tabuleiro, assim, com sério, enfim. Vou, então, virar a câmera pra poder mostrar direitinho, primeiro, como é que se joga o perfil tradicional, que o sistema é o mesmo, independente de ser o 4, 5 ou 6 ou 7, o que muda ali é um pouquinho da imagem ali do tabuleiro e também muda as cartas, né? Mas o sistema é o mesmo, tá? E aí, depois eu vou mostrar, vou abrir e vou mostrar como que é esse daqui, que é o pequenininho, que é o perfil Express. Então, agora eu vou virar a câmera. Bom, pessoal, então, vou mostrar pra vocês, primeiro, como é que se joga o perfil clássico. Esse daqui é o perfil 4, como eu falei pra vocês, agora já tá na edição 7, então, o link que eu vou deixar aqui pra vocês é o da edição 7. A forma de jogar não muda, o que muda é a parte gráfica aqui, o tabuleiro, as cores, o desenho do tabuleiro mesmo e muda, obviamente, o que? As cartas, né? Ele vem aqui... Ai, meu Deus, vou tentar pegar. São 390 cartas, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Sim, 390 cartas que vêm e cada carta tem 20 dicas, tá? São cartas que podem ser coisa, pessoa, ano ou lugar, tá? Aqui, no caso, por exemplo, é uma coisa, é uma jaguatirica. Deixa eu ver se eu acho uma... Ai, tá tudo embolado aqui, gente. Coisa, vacina, aqui pessoa, pessoa, fagner, enfim, gente, tá tudo virado aqui. Lugar, padaria, pode ser uma cidade, tá? Um lugar, assim. Enfim, gente, deixa eu ver se aqui. Pessoa, Milton Neves, enfim, ó, esse bagunceio aqui. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que joga o perfil tradicional. Ai, meu Deus, depois eu arrumo isso aqui, deixa eu passar pra lá. Porque é muita carta, né? Enfim. Então, como é que você joga, ó? Ele vem aqui seis peõezinhos, tá? Então, dá pra jogar até seis participantes, tá? Você coloca aqui no início. Vou colocar dois aqui, tá? Só pra simbolizar duas pessoas. Bonitinho. Aqui são de quantas dicas você precisa. Aqui, gente, o que acontece? Toda vez que vai começar um jogo, uma pessoa vai ser o mediador. Vai ser a pessoa que vai fazer a pergunta no caso, né? Aí vai mudando. Então, eu vou ser o mediador aqui. Eu vou pegar uma carta aqui qualquer. Vou tentar pegar uma carta aqui bem no meio, assim. Deixa eu ver essa aqui o que que é. Hollywood, um lugar. Hollywood, tá? Vamos supor. Aí eu falo, eu sou um lugar. Aí eu pego a fichinha, acho que é azul, e já coloco aqui, eu sou um lugar. Só pra pessoa saber, tá? Geralmente eu nem boto isso aqui, gente. Ah, eu só falo, né? Mas, enfim, eu sou um lugar. Aí a pessoa que tá jogando, né? Ela vai escolher um número de um a vinte. Qualquer número, o número que ela quiser. Vamos supor que ela escolheu o número sete. Botei aqui a fichinha no sete. E aí eu vou ler aqui, o mediador aqui vai ler a pista número sete, ó. Muitos artistas têm suas mansões aqui. E aí a pessoa vai poder dar um palpite. Toda vez que eu ler uma dica, a pessoa tem o direito de dar um palpite. Não é pra ficar dando mil palpites, não. Ela pode dar um palpite. Se ela der o palpite e acertar, ela vai andar, aqui com o pininho dela, dezenove casinhas. Ela vai contar dezenove casinhas e vai andar. Por quê? O total são vinte dicas, né? E ela apenas com uma dica, ela já conseguiu acertar a resposta. Então, ela anda dezenove. Se ela não acertar a resposta, ela vai pedir outro número. Por exemplo, dezenove. Botou aqui dezenove. Aí eu vou ler aqui a pista dezenove. Sou um lugar ligado ao cinema. A pessoa vai poder falar de novo. Se ela acertar, agora ela anda, então, dezoito casinhas. Lembrando que ela errou, não andou, né? Ela anda dezoito casinhas. Porque eram vinte dicas, ela usou duas pra acertar, anda dezoito casinhas. Se ela não acertar, ela vai pedir outra dica. E aí ela vai pedindo. Ela vai pedindo dica. E você vai botando aqui até ela acertar. E aí, quando ela acertar, ela anda o número de casinhas, né? Que não tem a fichinha aqui. Se você falou as vinte dicas e a pessoa não acertou o que é, ela não anda nada. Ela vai continuar no lugar ali. E aí, a partir do momento que a pessoa acertou, pediu as vinte dicas, então muda. O mediador agora é a outra pessoa, né? Que vai fazer... Vai rodando, né? Cada hora um mediador que vai fazer a pista aqui pra poder a pessoa coisar. Vence o jogo quem chegar aqui primeiro, ó. A pessoa tem que ir acertando, né? E vai dando a volta aqui, dá a volta aqui. Nem sei quantos tem negócios aqui. Enfim, quando chegou aqui, quem chegar aqui primeiro, ó, no fim, vence, tá? Então, como eu falei, ó, esse perfil tradicional, ele é assim. Ele vem as cartinhas com vinte dicas, tá? E vai jogando assim. Agora, o perfil express, deixa eu tentar virar pra cá, que é esse aqui que eu falei pra vocês. Esse aqui, filmes e séries, ele é menorzinho, ó. Olha o tamanho, né? Ele não vem um tabuleiro. Ele não vem um tabuleiro. O que ele vem é as cartinhas. Não vem pininho, não vem ficha, não vem nada disso. Ele vem isso aqui, que é o marcador de pontos, e ele é diferente. Ele é menos, ele, se não me engano, são apenas cem cartinhas. Quer dizer, então, é bem menos. Olha a quantidade aqui, ó, a diferença, né? Aquele ali são trezentos e noventa, quer dizer, praticamente quatrocentas cartas. Esse daqui é apenas cem. E o... Eles são apenas dez dicas. Enquanto esse daqui, o tradicional, são vinte dicas, esse daqui é apenas dez dicas, tá? Também pode ser, tem as categorias aqui, ó. Eu sou uma pessoa, no caso aqui é a onze, a Eleven, de Stranger Things. Eu sou uma pessoa, pode ser, tá por cores. Eu sou uma série, ó, com o maluco no pedaço. É, deixa eu ver outra cor aqui. O verde. O verde é, eu sou um filme. Acho que é isso, né? Eu tenho outra cor. Ah, tem o azul, que é, eu sou uma coisa. É, enfim. Como é que joga, então? Esse aqui é pra você jogar de dois jogadores apenas. Ou, se você tem mais jogadores, se tem quatro, sei lá, você pode fazer time. Então, se tem quatro jogadores, faz dupla. É, porque só tem dois aqui pra andar, tá? Então, dois jogadores, ou, né, times, dois times, duas duplas, enfim. É, mesma coisa. Um vai ser o mediador, ele vai pegar a cartinha. Aqui, você precisa seguir a ordem da pista. Enquanto aqui, a pessoa escolher, ah, eu quero a pista 12, eu quero a pista 3. Escolher um número aleatório pra você ler a pista. Aqui, você é obrigado a começar com a pista 1. A pessoa não vai escolher qual é o número da pista. Ela, você tem que começar com a 1. Então, você fala, ó. Eu sou uma série. Aí, você vai ler a pista 1. Sou um sitcom premiado. Aí, a pessoa vai poder dar um palpite. Se ela acertar, ela vai andar aqui. Tá vendo que só tem dois? Isso aqui é uma roleta pra marcar os pontos. E só tem dois, por que por isso que você pode jogar de duas pessoas ou de dois times? Porque só tem o azul e o vermelho, tá? Começa aqui no zero, os dois no zero. Não sei se eu vou conseguir mostrar com uma mão só. Se a pessoa acertou logo na primeira dica, ela anda nove casinhas ali, nove pontos. Porque são dez dicas, ela acertou na primeira, ela vai andar nove. Então, ela já vai... Ai, meu Deus, veio os dois pra cá, peraí. Tô com uma mão só, gente. Ela vai marcar aqui nove pontos, tá? O outro tá no zero ainda, né? Marcou aqui, ó, nove pontos, porque ela acertou de primeira. Se ela não acertar na primeira dica, você lê de novo. A dica dois. Tenho doze temporadas. Aí, você vai. Iniciei em dois mil e sete. Meu último episódio foi em dois mil e dezenove. Você vai lendo as dicas na ordem. E cada vez que você lê uma dica, a pessoa pode dar um palpite. Se ela acertar, ela marca a quantidade de pontos aqui relativa, né? Acertou na primeira, vai nove. Acertou na outra, vai oito. Ganha quem chegar no cinquenta primeiro, né? Quem conseguir atingir aqui os cinquenta pontos é o que ganha. Então, é isso, gente. Assim, aí, se você tem um perfil grande, um perfil tradicional, quatro, cinco, seis, sete ou qualquer um, nada te impede também de brincar com as cartinhas do Express aqui, entendeu? Vai ter menos dicas aqui, mas você pode, né? Aí, ao invés da pessoa escolher de um a vinte, tem que escolher só de um a dez. Mas, você pode também botar aqui e brincar na cara ali, se você quiser, porque aí você dá pra jogar de várias pessoas. Esse aqui são vários, ó. São seis pininhos, então dá pra você jogar de várias pessoas utilizando essas cartinhas aqui. Eu não sei se... Esse aqui é o Express Filmes e Séries. Eu não sei se eles vão lançar ou pretendem lançar outros tipos, né? Desenhos ou, sei lá, música, enfim. Mas, achei interessante eles terem lançado assim. É bem legal. Eu curti, eu achei... Eu achei legal. E... Enfim, gente. É isso, então. Espero, né, que vocês tenham gostado. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar o perfil, compra com o meu link. Eu vou deixar o link aqui. Entrando na Amazon pelo meu link, comprando qualquer coisa. Não precisa ser só o perfil. Qualquer coisa, você ajuda a manter o canal. Então, eu fico muito, muito grata. Então, eu vou ficando por aqui. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.